As lições do Evangelho de hoje nos ensinam sobre a humildade, a fé, a prontidão diante do plano de Deus. Iremos ver o exemplo de Maria que, ao visitar Isabel, nos mostra que mesmo diante das dificuldades, devemos estar prontos para servir para colocar a confiança em Deus e acreditar em suas promessas. A fé de Maria foi recompensada com a alegria do cumprimento da Palavra de Deus. E essa confiança pode mudar nossas vidas, principalmente ao nos ensinar a enfrentar desafios com esperança e também entrega total a Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. Quando vivemos como Maria, reconhecemos a ação divina em nossas vidas, encontramos força para superar obstáculos, compreendendo que as provações a ela sim são temporárias. Agora, a glória de Deus, aquela que nos é reservada, essa é eterna. E ao seguir o exemplo de Maria, aprendemos a acolher com fé e coragem os desafios, confiando sempre que Deus nos guiará. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário, aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este domingo, dia 18 de agosto de 2024, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículos do 39 ao 56. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Um grande grito exclamou, Bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamaram bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos, é uma grande alegria novamente nos reunirmos aqui neste nosso encontro diário, neste domingo, para meditar na Palavra de Deus um momento muito especial. Isso porque hoje nós celebramos um dos grandes mistérios da nossa fé, a Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. E nesta solidariedade de hoje, nós somos convidados a meditar sobre a glória e a humildade daquela que, sendo escolhida para ser a Mãe do Salvador, foi elevada ao céu de corpo e alma. Por isso que o Evangelho de hoje nos apresenta a cena da visitação, onde Maria visita sua prima Isabel e proclama seu cântico de louvor. E esta passagem, queridos, além de ser rica em simbolismo, nos ajuda a compreender o significado profundo da Assunção de Maria e também suas implicações para a nossa vida. O Evangelho começa com Maria partindo apressadamente para a região montanhosa, tudo para visitar Isabel. E este detalhe nos revela algo importante sobre Maria, sua prontidão em servir. Ela mesma, estando grávida, não hesita em ir ao encontro de sua prima, movida pelo amor, pela fé. E este gesto nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir ao próximo, independentemente das circunstâncias pessoais. Agora, ao chegar à casa de Isabel, Maria é saudada com grande alegria. Isabel, cheia do Espírito Santo, então reconhece a grandeza de Maria e proclama, A resposta de Maria, queridos, é um dos cânticos mais belos das Escrituras, onde ela exalta a misericórdia, o poder de Deus que olhou para a sua pequenez, para a pequenez de sua serva, e realizou grandes coisas em sua vida. Aqui nós vemos a profundidade da humildade de Maria. Ela não atribuiu a si mesma nenhum mérito, mas reconhece que tudo o que aconteceu em sua vida foi obra de Deus. E esta é uma lição muito importante para todos nós. Devemos reconhecer que todas as graças que recebemos são frutos da bondade, da misericórdia divina. Este cântico também, queridos, revela o coração de Maria, um coração profundamente enraizado na esperança messiânica de Israel. Ela reconhece que Deus está cumprindo suas promessas feitas a Abraão, a seus descendentes, e que a misericórdia se estende de geração em geração. E este é um ponto central da nossa fé. Então, queridos, é possível afirmar que a Assunção de Maria é o cumprimento final da promessa de Deus. Maria, preservada do pecado original desde sua concepção, foi também preservada da corrupção do corpo após sua morte, sendo então levada em corpo e alma ao céu. Esta doutrina nos lembra que em Cristo, a vida não termina com a morte. A ressurreição é uma realidade que nos aguarda em Maria, sendo a primeira redimida por Cristo, é também a primeira a participar plenamente da glória da ressurreição. Então a Assunção nos ensina sobre o destino final que nos espera, mas também nos aponta o caminho para alcançar esta glória. Maria foi levada ao céu porque, durante toda a sua vida, ela disse sim a Deus. Sua humildade, sua fé, sua obediência, são exemplos então para todos nós. Se desejamos participar da glória do céu, nós precisamos então seguir o exemplo de Maria, vivendo uma vida de humildade, de confiança em Deus. E esta é a chave, queridos, para que possamos aplicar essas lições de hoje em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos imitar a prontidão de Maria em servir. Em um mundo onde o egoísmo, onde a busca por interesse, muitas vezes predominam, somos então chamados a seguir o exemplo da Mãe de Deus e sermos servos uns dos outros. E Maria também nos ensina a importância de reconhecer a ação de Deus em nossas vidas. Isso porque quantas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus pelas graças que recebemos. Muitas vezes, não é mesmo? Vivemos em um mundo acelerado, cheio de distrações, onde muitas vezes nós não conseguimos enxergar a mão de Deus agindo em nosso favor. Só que Maria nos mostra que a verdadeira felicidade e a plenitude vêm de reconhecer e louvar a Deus por suas obras. Além disso, a Assunção de Maria também nos lembra, queridos, que nós estamos destinados à glória eterna. Mas esta glória não é conquistada pelo poder, pela riqueza ou até mesmo pela fama. Deus derrubou do trono os poderosos. Ele elevou os humildes, como proclama este cântico de hoje. Em nossa sociedade, então, muitas vezes, nós somos tentados a medir o sucesso pelos padrões do mundo. Mas Maria nos mostra que o verdadeiro sucesso está em viver segundo a vontade de Deus. E mesmo então, em meio às dificuldades que enfrentamos, como doenças, problemas financeiros, crises familiares, ou até mesmo incertezas sobre o futuro, podemos então nos inspirar no exemplo de Maria. Ela que enfrentou muitas dificuldades, mas nunca perdeu a confiança em Deus. Quando Isabel diz, Bem-aventurada aquela que acreditou, ela reconhece a fé inabalável de Maria. Esta é a fé, então, que nós precisamos cultivar em nossas vidas. Uma fé que nos sustenta nas tribulações, nos mantém firmes na esperança das promessas de Deus. Então, observem, queridos, o evangelho de hoje também nos oferece uma nova perspectiva sobre a alegria cristã. Veja Isabel. Ela, ao ouvir a saudação de Maria, experimenta uma alegria profunda. A criança em seu ventre, então, pula de alegria. Esta alegria é fruto do encontro com Cristo, ainda que de forma oculta no ventre de Maria. Isso nos mostra que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias exteriores, mas nasce do encontro com Deus em nosso coração. Muitas vezes, nós buscamos a felicidade em coisas passageiras, não é mesmo? Sucesso, dinheiro, reconhecimento. Só que, observem, queridos, o evangelho de hoje nos ensina que a verdadeira alegria só pode ser encontrada em Cristo. E quando permitimos que ele habite em nossos corações, nós experimentamos a mesma alegria que Isabel e João Batista sentiram ao se encontrarem com Maria e com o Salvador que ela carregava. Então, queridos, com todas as lições deste evangelho de hoje, já concluindo a nossa reflexão, veja que esta celebração é um convite para todos nós. Olhemos, então, para o exemplo de Maria, sua humildade, sua fé, seu amor, e deixemos-nos inspirar por ela. A glória que Maria experimenta agora é também a glória que Deus prepara para cada um de nós. sigamos, então, seu exemplo de serviço, de louvor, de confiança inabalável nas promessas de Deus e, assim, um dia, poderemos participar da mesma alegria eterna no céu. E Maria, nossa Mãe, nos guie sempre pelo caminho que leva a vida eterna. Amém? E, claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Maria, nos guie sempre pelo caminho que leva a vida eterna. Por isso, ó Senhor Deus, que em Tua infinita bondade exaltaste a humildade da Virgem Maria, concedendo-lhe a graça de ser a Mãe do Salvador e a honra da Assunção, nós Te louvamos e agradecemos. Que o exemplo de Maria, Pai, de profunda fé, de prontidão, de serviço, inspire nossos corações a dizer sim à Tua vontade em todos os momentos de nossa vida. E assim, Pai, como Maria proclamou a Tua grandeza no cântico, também queremos exaltar Teu santo nome, reconhecendo que és fiel às Tuas promessas e misericordioso com Teus filhos de geração em geração. Conceda-nos, ó Pai, a graça de imitar a humildade de Maria, confiando sempre em Teu amor e servindo o próximo com alegria. Que possamos, guiados por Tua mão em intercessão da Virgem Assunta, caminhar sempre rumo à glória que nos reservas no céu. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será muito importante você deixar o gostei do vídeo, o like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este evangelho de hoje. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. Tenha um ótimo e abençoado dia.